Acaba de chegar aqui em Holândia, junto à Câmara Municipal, o doutor Moro, candidato ao Senado. E aí, galetão, firme, cara? Boa cabeça, isso aí. Eu posso dizer, sou da família Wilde, um deputado de 18 mil votos, o deputado que chegou na Assembleia Legislativa, que com a honra do meu presidente, Felipe Francisco V, tomou o líder e coordenou o barbancado da Assembleia. O deputado que ajudou o governador Antio Junto a transformar o Paraná. E o deputado que diz, Deus abençoe cada um de vocês, nós temos um pleito a ser vencido agora e não vamos deixar o mal prosperar. A Holândia tem um recado no dia 2 de outubro, queria transformação, não queria a mesma coisa. E nós fazemos parte dessa transformação, Felipe, dessa responsabilidade. E pode ter certeza que nós vamos somar com a cidade de Holândia e com o outro Paraná. Nós vamos em frente. Eu quero aqui já pedir desculpa a todos vocês, porque enquanto Felipe e o Sérgio Moro estarão aqui, eu vou ter que deslocar na cidade de Maringá, o nosso ministro. Porque tem um pessoal lá, 100 pessoas esperando e eu preciso fazer campanha para você e para todo o nosso povo do Rio Brasil. Obrigado, gente. Pessoal, boa noite a todos, prazer estar aqui com todos vocês. Quero iniciar o meu discurso apenas pedindo desculpas pelo horário da nossa chegada. Hoje em Curitiba, acho que pelo pessoal da previsão meteorológica nos falou, há mais de 5 meses não tinha uma negrina até o que vem. A gente tinha um voo 6h30 da manhã Curitiba para Maringá e acabou com esse voo que era 6h30 saiu apenas às 10h da manhã. A gente está no primeiro rodato, a Holândia é uma cidade que durante muitos anos viveu nas páginas policiais. É de empreendimentos na área de olímpicos, de grandes empresas que estão se instalando aqui. Então, a Holândia hoje a gente tem a certeza que é a principal cidade do Paraná em termos de desenvolvimento para o futuro. Então, eu fico muito feliz de estar aqui na nossa cidade, de ver que a gestão hoje é uma gestão competente, uma gestão séria e que está no local certo, na hora certa, para fazer a Holândia aumentar ainda mais esse potencial. Operação Alajato, a operação mais importante da história do nosso país no combate à corrupção, e a maior operação da história do mundo também, eu como deputado federal não posso falar isso, espera uma grande mudança no Senado Federal. Nós temos que respeitar a história das pessoas, nós respeitamos a todos que fizeram um grande trabalho, mas eu vejo que o Brasil no futuro requer administradores e pessoas de beleza de pulso firme, que cheguem lá em cima e que tenham uma voz forte. E nós precisamos ainda ter um senador que aprove boas leis, que fiscalize e que sejam as melhores possíveis do nosso povo. Obrigado. Obrigada, deputado. E agora, com a palavra, o nosso vereador, Reginaldo Silva. Sejam muito bem-vindos, em nome da Câmara da Escola de Holândia, eu recebo, e respeito a sua história, o seu trabalho, como ministro, como juiz, Holândia tem um profundo respeito da sua pessoa, e eu venho aqui, nesse momento, tive que desejar boa sorte nessa caminhada, não é fácil carreira política, nós estamos aí... Além da destinação de emendas parlamentares importantíssimas, e muitas delas adivindas do nosso deputado Felipe Francisco, nosso deputado federal. Boa noite a todos, os presentes, queremos saudar nosso prefeito Ayrton Neísio, quem é uma pessoa que eu tenho muito carinho, muita alegriação, saudar nesta noite, saudar o nosso presidente do União, deputado Felipe Francisco. Há homens que lutam um dia e são bons, há outros que lutam um ano e são melhores, há os que lutam muitos anos e são muito bons, mas há os que lutam toda a vida, e estes são imprescindíveis. Dertor de Bet, muito conhecido por todos nós. Nosso senador, quando eles olharem para o Estado do Paraná, vai saber que tem um senador com coragem, para defender as grandes causas, porque o Senado, o senador representa o Estado, e nós precisamos de um homem com coragem. Por isso, que Deus abençoe a cidade do Holândia, Deus abençoe o Estado do Paraná, e viva União Brasil. Muito obrigado. Obrigada. Boa noite a todas, a todos. Eu gostei de ser seguro, Sérgio Bono. Muito obrigado pela sua presença. Eu estou muito honrado. Como eu disse, foi a primeira vez que eu tive de frequentar, mas o ano que vem que ela será escatada, e teremos o prazer em recebê-lo como ministro, como senador. Felipe, muito obrigado também por você. Fazer essa ponte, empresa Selma, que são uma carro-caro, e muitas outras empresas menores que estão vindo. Esses 3 bilhões só foram para essas duas empresas. Nós estamos num crescimento populacional muito grande. Até o final de 2024, Holândia deve crescer aproximadamente 15 mil habitantes pelas estatísticas. E nós temos hoje um desafio muito grande com curadinho. Se você é de Maringá, isso aí conta muito para a nossa região. Você sabe que nós estamos numa região privilegiada no Brasil, que você pega de Maringá para Londrina. Eu tenho certeza, com o trabalho, com a União de todos, ainda mais que você está na União Brasil, eu tenho certeza que você vai chegar. Hoje nós precisamos de sangue novo em todos os setores da política, do próprio trabalho que você vai fazer. Pedir sempre a Deus, que ilumine você, da melhor maneira que eu sinto, desculpe chamar de você, mas, esse nosso parámetro. E cuidar muito bem, ajudar muito bem desse nosso país. É o melhor país que existe no mundo, para tudo, para viver, para produção. Para o que você precisar, é um país maravilhoso. Eu tenho certeza. Bolândia, onde alguém preste a camisa, todo mundo acompanha. Nós temos muita credibilidade, juntamente com o pessoal da Câmara também, para que nós possamos ajudar a chegar nesse cargo que você está almejando, para ajudar a cuidar do nosso Paraná e do nosso Brasil. Muito obrigado pela sua presença aqui. Estamos muito honrados com a sua visita. Esperamos que volte aqui ainda, no momento futuro, e volte-se depois também como eleito. Mas vou te convidar para outubro do ano que vem. Obrigado a todos. O Ministro Federal julgou casos emblemáticos, prendeu criminosos e traficantes fanosos, como o Fênan de Iberamar, e ajudou a ministra Rosa Berner, do STF, no julgamento do escândalo do mensal ano do PT. Mais tarde, foi escolhido para julgar os processos da Lava Jato, a maior operação de combate à corrupção da nossa história. Foi, virou referência mundial no combate ao crime organizado e crimes financeiros. Foi considerado o 13º maior líder mundial pela fonte, uma das pessoas mais influentes do mundo simulatário, e uma das maiores personalidades mundiais pelo Financial Times de Londres. relevante na história do Brasil, sou sua fã, Sérgio. Então, convido para o uso da cabada nesse momento. Eu quero aqui dizer que é um grande prazer estar aqui em Holândia. Já estive aqui anteriormente, de fato sou de Marengá, nasci de Marengá, pé vermelho aqui na região. Já estive anteriormente, no Octoberfest, inclusive, mas também já estive a parceira aqui. Mas, de fato, é a primeira vez, agora como pré-candidato ao Senado. Queria agradecer a todos os presentes. Primeiro, na pessoa do Diego Silva, grato pela organização aqui pelo União Brasil desse evento. Quero agradecer a gentis palavras do vice-prefeito Marco Filiços. Fiquei tocado aí com a sua, com o Bertoldo Pesca, a referência. Realmente, a vida tem sido uma luta com a vereadora Janaína. Tinha feito direito porque queria ser juiz, ter sido inspirado também pela Lava Jato. E aí, eu acho que a parte mais bacana, assim, da Lava Jato, a gente fala, o dinheiro que foi recuperado, seis milhões de reais pela Petrobras divulgou oficialmente. Esses resultados, esses números, né? Num país que sempre foi vitimado pela impunidade da corrupção, a gente via esses escândalos de corrupção nos jornais, ninguém ia preso, ninguém sofria nada. E a Lava Jato quebrou com isso. Então, tem esses números de condenações, de prisões, que são expressivos. Mas eu acho que o ponto que mais me alegra, viu, Janaína, é a percepção de que ela inspirou muita gente. Acho que esse é o melhor lado dela. Ela inspirar muita gente a ver que o país não está fadado a ser um país corrupto, a um país que não está fadado a ser um patinho feio. E aqui, prefeito, eu vi bem as suas palavras, prefeito Ailton, que mencionou que esse aqui é o melhor país do mundo. A gente sabe que a gente tem muito problema nesse país, mas a gente sabe também que a gente consegue resolver. Então, às vezes, a gente precisa acreditar um pouco mais nas nossas potencialidades. Isso é um pouco que motivou também a mim vir aqui para o mundo da política. Quero agradecer também aqui o Felipe Franciscini. Prefeito, prefeito Ailton, eu cumprimento, agradeço aqui pela hospitalidade na cidade. Fico grato em saber que o senhor representou aqui uma montança em uma cidade que teve tantos problemas no passado, que apesar de ter uma população virtuosa, maravilhosa, teve dia agora pouca. Rolândia tem essa tradição de ser conhecida por uma cidade de festejos alemães. Eu lembro que minha mãe vinha muito aqui no restaurante alemão que tinha na cidade. E eu tenho também, sou descendente de italiano, de ouro, mas também sou descendente de alemão, Stark. Daí o prefeito me disse que hoje o que mais tem aqui é descendente de italiano. Mas então estou em casa dos dois sentidos. No fundo, o Brasil é essa amálgama, essa reunião de gente diferente que vem aqui com seus sonhos e querem construir um grande país. Então, quer o pessoal nativo, ou quem de origem indígena, quer o pessoal de Portugal. Eu quero dizer aqui o seguinte, eu quero dizer, prefeito, que eu também busco mudança. Acho que o cerne da minha carreira pública é de buscar essa mudança. E às vezes, para buscar essa mudança, a gente precisa fazer o diferente. Às vezes, para fazer essa mudança, a gente precisa se arriscar um pouco e pensar um pouco fora da caixa, fazer coisas diferentes que ninguém fez anteriormente. Eu lembro aqui, em 2014, ali no começo da Operação Lava Jato, eu era juiz federal já desde 1996 e tinha passado pela minha mão vários casos relevantes. O caso do Padre Estado é muito penebrado. Tive também processo contra grandes participantes de drogas. O pessoal fala muito do interrupulatório do ex-presidente Lula, mas eu interrompuei também o Fernando Díper Amar. Tive processo contra ele, contra a quadrilha dele. E sempre foi um desafio. Mas a Lava Jato realmente foi o trabalho ali mais significativo da minha carreira como juiz. E em 2014, quando ela começou, ninguém imaginava onde que ela ia chegar. Se me dissesse que ela não teria todas essas consequências, eu diria que a pessoa estaria sonhando mais em 2014. Mas a gente foi vendo que ela foi como uma bola de neve, foi crescendo. Na palavra lá do saudoso Vinícius Tereza Vasco, do Supremo, puxava a pena e via uma galinha. Mas chegou ali um momento, mais ou menos em setembro, outubro de 2014, que a gente começou a ter alguma visualização de que o caso que estava nas nossas mãos era muito grande. De repente, no caso da Curitiba, começaram a aparecer os melhores advogados do Brasil, gente de São Paulo, do Rio de Janeiro, além dos melhores advogados aqui do Paraná, representando aquelas grandes empreiteiras, todas elas interessadas no caso. Brasília é preocupada com a Operação Lava Jato. Mas ainda assim, a gente não sabia a magnitude daquilo. Foi quando teve, acho que, as duas primeiras delações ou colaborações premiadas mais relevantes, que foram do Alberto Yussef e do Paulo Roberto Costa, que eram diretores da Petrobras, que a gente teve mais ou menos uma ideia maior de que aquilo era muito grande. O que eles foram falando é como é que era o esquema, do tinhamento político da Petrobras, a nossa Petrobras, para arrecadar suporno para políticos e para partidos políticos. E, claro, também para os agentes da própria Petrobras. Coisa que a gente ouvia falar muito e sabe que ainda acontece, infelizmente, em vários locais, em vários cantais, mas que a gente nunca tinha visto com aquelas riquezas e detalhes. Eu lembro até hoje que teve uma audiência, ali em outubro, na qual, pela primeira vez, o Roberto Yussef e o Paulo Roberto Costa iam falar publicamente sobre os fatos. que até então só tinha de depoimento feito um inquérito e que ninguém sabia direito o conteúdo. Vazava alguma coisa para a imprensa, a gente não conseguia controlar tudo, mas a gente não tinha os detalhes. E aí, quando tinha aquela audiência que a gente fazia pública, aquela audiência eu sabia que era uma coisa do tipo assim, o ponto de dar um retorno. A partir daquele momento, é como se a gente tivesse aberto uma caixa com todos esses segredos sombrios da administração pública e, a partir daí, não tinha mais como voltar atrás. Porque durante todo aquele tempo, vamos ser sinceros, toda hora tinha gente querendo que as investigações parassem, que os trabalhos fossem destruídos. Então, naquele dia, quando eu fui fazer aquela audiência, eu tinha essa percepção, sabe? Olha, se você abrir essa porta e você entrar lá e fazer essa audiência, tudo vai mudar. Você não consegue mais voltar atrás. Vai mudar o processo, o escape do processo, vai mudar um pouco do que vai acontecer no Brasil, vai mudar também a tua vida. E a tua vida muda, tem um lado positivo, que é esse reconhecimento do trabalho, mas tem tudo um ônus pesado que vem com isso acompanhado. Até hoje, a gente é vítima de um monte de mentira, vítima de um monte de ameaça. A gente assumiu vários riscos que repercutem em cada dia da nossa vida. O fato, inclusive, da gente estar sempre tendo que acompanhar aqui de escolta, de segurança, pelos vesteiros com os quais a gente mexeu. Mas a gente assumiu os riscos, porque o que a gente quer é mudança. A gente quer um país melhor. E eu acho que é isso também que me motivou colocar o meu nome aqui como pré-candidato ao Senado Federal. Esse desejo de renovação, esse desejo de mudança. E aqui eu vou ser sincero para vocês, vou ser sincero, prefeito Alioto. Tem muita gente em Brasília, muita gente, que não me quer lá. Tem gente boa. O Felipe, aqui, por exemplo, está lá e representa uma renovação da política que veio em 2018. E eu tenho certeza que o povo paranaense, que foi o mesmo povo que fez a Lava Jato, só foi possível a Lava Jato porque foi aqui no Paraná e porque a gente teve apoio da sociedade paranaense. esse mesmo povo que ajudou a botar o Paraná nos holofotes da história do Brasil por quatro anos, essa mesma população que a gente escreveu uma página na história do Brasil, que teve repercussão, inclusive mundial, houve uma onda anticorrupção no país inteiro, também não vai recuar nesse desafio. Essa mesma população quer renovação, quer mudança. e por isso a gente não vai desistir. A gente vai continuar lá para o fim, contando com o apoio de vocês com toda a humildade, mas a gente vai precisar realmente desse apoio para conseguir fazer essa mudança. Mas a gente quer pegar também essa credibilidade que a gente construiu na Lava Jato, no Ministério da Justiça. Não houve outra gestão do Ministério da Justiça que foi mais rigorosa, que foi mais para cima contra o crime organizado, na forma da lei, não em banco em banco, mas a gente foi para cima do crime organizado. A gente conseguiu reduzir a criminalidade violenta, em uma economia que caminha hoje cada vez mais para o mundo digital, em uma economia que busca novas fontes de energia, e aqui o Paraná é bem abençoado, não só pelo sol, mas também com a potencialidade do biocombustível, do hidrogênio verde. A gente quer levar essa credibilidade e trabalhar com essas outras pautas lá em Brasília. E a gente vai ser um senador que vai percorrer o estado do Paraná, que vai estar aqui, não só no paper flash lá em 2023, mas vai estar em outros momentos para ouvir as pessoas, ouvir o que as pessoas têm a dizer e o que elas esperam da gente. A mesma dinâmica que eu posso dizer que eu imprimi lá na Lava Jato, na minha carreira, como juiz no Ministério da Justiça, a gente quer levar para o Senado. Nós não vamos nos acomodar, porque a gente vem para representar esse desejo de mudança da população brasileira. Quero agradecer mais uma vez essa hospitalidade, eu gosto de ser o mais pontual possível, mas hoje os deuses do clima não nos foram favoráveis em Curitiba. Embora isso seja uma constante, nos pegou um pouco de surpresa na manhã de hoje. Então, muito obrigado e espero voltar aqui várias vezes em Rolândio. Pessoal, vamos encerrar esse vídeo e voltamos com uma entrevista com o doutor Sérgio Moro. Entrevista a seguir. Boa noite. Boa noite. Boa noite.